Estamos de volta na segunda temporada do Edcast. Eu sou o Wagner Macedo, fotógrafo. Olá, pessoal. Paulo Vitor, videomaker. E hoje nós temos dois convidados muito especiais. Sou o Matheus da Ana. Eu sou a Ana do Matheus. E o nosso Edcast está no ar. Eu vi que vocês postaram nas redes sociais essa semana que vocês estão fazendo um ano e... Dois. Um ano e dois meses é que vocês estão juntos. Que a gente está junto, é. As que vocês estão casados já fazem três? Três meses. Três meses. Fala pra gente um pouquinho dessa história, então. Como que vocês conheceram. Quer que eu fale? Porque você vai mentir. Você vai mentir. Você vai mentir. Eu vou contar a verdade, então. Vai. Eu estava andando na rua. Estava lá na rua 15. Perto da... Perto de onde? Pura espacola. Pura espacola. E eu estava saindo do banco. E aí eu trombei com ela. Eu vi que era ela, mas ela não viu que era eu, né? Mas é... Então, você viu que era ela porque você já estava de olho. Não, porque a gente já se conhecia. Ah. O fato... O fato de... Eu estava seguindo ela nas redes sociais, né? Não, então. Isso que eu... Por isso que eu quero contar. O fato de... Do pai dela ser pastor. E o meu ser pastor. A gente já sabia quem era quem. Sim. Só por causa disso. E aí a gente se trombou. Eu vi que era ela, mas continuia andando. Pensando no trabalho. Estava trabalhando normal. Aí passou um... Um minuto, mais ou menos. Eu vou atravessar a rua. E aí ela passa com o carro. Beleza. Até aí coincidência, normal. É verdade. Aí eu passo mais um quarteirão. Aí eu vou atravessar. Quem que para para eu poder atravessar? Ela de novo. De novo. Aí beleza. Passou uns três quarteirões aí. Ah, ela ficava dando volta. Não, é. O carro corre muito... É muito mais rápido que a gente, né? Passou uns três quarteirões. De novo eu vou atravessar a rua. Ela para para eu poder atravessar. Até aí, ok. Aí eu fui para a loja. Aí deu mais ou menos umas dez da noite, eu lembro. Ela pediu para me seguir no Instagram. Então, né? Ela já estava te perseguindo, cara. Estava perseguindo, né? Correu atrás de mim na rua. É. Na verdade foi essa. É, eu sabia quem você era. Você sabia quem eu era. Por que não? Por que não? Por que não? Começando pelo Instagram. Começando pelo Instagram. Mas como que foi? Tipo, deve ter sido uma adrenalina muito grande, né? Você passou com o carro, parou para ele passar. Aí você falou assim, agora eu vou correr, descer ali e passar de novo. Como foi? Não, pior que foi muita coincidência. Tipo, a gente cruzou, cruzou tipo um do lado do outro mesmo. Sim. E aí ele desceu, eu entrei no carro e segui o Joaquim, segui para onde eu estava indo. E aí ele seguindo a pé também e foi cruzando. Para o carro, ele cruza. Para o carro mais para frente, ele cruza. Aí me seguiu. Aí eu falei, ai, o Matheus. Eu acho que, não é, acho que era você, acho que ele ficava rodando o quarteirão. Rodou o quarteirão, falou, deixa eu passar aqui que ela vai passar aqui, né? Ela vai passar de carro. É, então. Aí chegou a noitão e me seguiu. Me seguiu. É. E aí você acertou. Aí começou a curtir todas as suas fotos no Instagram. Então, foi assim, né? Foi. Você curtiu uma minha? Aí... Eu fui lá, porque assim, ó. Agora, deixa eu contar. Deixa eu entrar. É. Eu segui ele, mas ele não me seguiu de volta. Ah, é? Eu não segui. É verdade. Pera aí. Por que ele não me seguiu de volta? Tem que me seguir de volta, velho. É. E aí eu falei, pera aí. Eu vou dar um alô, né? Mostrar que eu estou aqui seguindo ele. Fui lá e curti uma foto dele. Nada dele me seguir. Aí eu fui lá e curti outra foto dele. Falei, estou aqui, né? Aí depois que eu curti a segunda foto, ele foi lá e pediu para eu me seguir. Aí eu já curti duas, já, pá, né? Aí, ó, conta a verdade. É, eu já curti duas. Duas, aí depois que pediu mais duas. Mais duas, só para... Aí foi eu que te amei, né? Aí foi ele que me chamou no direct. No direct. Dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro? De 2021. Você chamou ela? Tipo... Ah, zoando. Zoando, tipo assim. É, foi na zoeira real. Foi algo assim, não foi? Ah, curti quatro. É, curti quatro. Ganhei. Ela curtiu duas minhas, falei, ah, curti quatro. A gente começou a conversar, mas não durou. Entendi. A gente começou a conversar, passou, tipo, conversamos dez dias. Aí passou, tipo, que um mês, mais ou menos. Aí ela apareceu na igreja. Aí, quando ela apareceu na igreja... Ela foi na nossa igreja? É. Ela falou, nossa, rapaz, não me preocupou, mas eu vou lá na igreja dele. Eu vou lá. Aí, quando ela foi na igreja, que aí a gente começou realmente a conversar. Aí você falou, ó, ela tá atrás de mim. Ela quer compartilhar a minha vida, né? Vamos por aí, né? É, então foi... Não, foi muito engraçado, porque... Mas você foi com intenção de procurar. Não, exatamente. Todo mundo acha que eu fui com intenção. No entanto, que eu expliquei essa história. Eu tive que explicar essa história pra minha mãe, quando a gente começou a conversar. Porque todo mundo acha, ah, tá indo na igreja por causa dele, né? Pior que não. Porque eu já tava numa ideia, tipo, eu quero ir pra uma igreja. Sim. E aí, eu tava em dúvida ali, tava vendo. Falei, ah, eu tenho uns amigos ali, vou ali, né? Vou conhecer. E aí, coincidiu que era a igreja do Matheus Bicalho. Aí, eu até zoei ele no... Acho que no dia que eu fui, um dia antes que eu... Você falou que você ia lá. Aí, eu falei, ah, eu vou na sua igreja amanhã. Aí, ele, ah, 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 legal. Nem tem moral. Você é seca, hein, cara? Nunca mais. Não, não pode ser fácil, né? Mas, na real, a gente tava, tipo, ela também tava, que ela falou pra mim na época, a gente tava muito não querendo, não indo atrás disso. Tipo, a gente tava querendo... A gente tinha outra perspectiva de vida na época. Entendi. Tudo que a gente não queria era um relacionamento. Entendi. Mas aí, chegou. Você tava procurando um encontro com o eu, né? Um encontro com o eu. É, exatamente. A gente tava aleatório. Ah, não, foi, tipo, comecei a seguir ele no Instagram sem intenção nenhuma. Mãe, eu até falo pra ele, eu falei, não tinha intenção nova, que eu vou seguir. Depois que segue na rua, eu falo uma dessas. Consegui, eu tinha duas fotos. Mas, de verdade, sem intenção nenhuma, vai. Você que vai. Sabemos que é sem intenção, sabemos, né? É, vamos deixar assim, né? Vamos deixar assim, vai. Sempre tem razão, vou deixar razão pra ela. Filho, ó, ó, eu falo uma coisa, mulher sempre tem razão. Quando a mulher fala, vai, vai. Se a mulher fala, aquele amigo seu não presta, cara, confia que não presta. Mulher tem um radar, cara. Tem um sentido a mais. Tem um sentido a mais. Ó, é verdade. Se a gente aprende com a mãe também, né? Deixa eu fazer uma pergunta agora. Vocês se cruzaram, vocês adicionaram outro e você foi visitar a igreja. E esse processo, tipo assim, por que que eu tô perguntando? Porque foi bem rápido, né? Tipo, vocês namoraram pouco tempo e já se casaram, né? É, mas pelo que vocês estão contando, dá a impressão que foi muito tempo, né? Então, assim, vocês começaram a namorar e já decidiram se casar? Como que foi? Eu vou falar a minha parte, porque pra mim tem algo muito específico que aconteceu. É, o fato de a gente ter se conhecido e ter sido muito rápido, era algo que Deus já tinha me dito. Não a respeito dela, né? Mas quando eu tinha terminado o meu último relacionamento, Deus falou pra mim, assim, você vai ficar dois anos solteiro. E depois desses dois anos, você vai conhecer alguém e você vai ficar pouco tempo com ela, namorando, vocês já vão se casar. E eu tinha esquecido disso. E aí, quando eu vi ela e a gente começou a conversar intencionalmente, né? E aí veio um sentimento, eu lembrei disso, que Deus tinha me falado. E aí eu fui contar quando eu tinha terminado o meu último relacionamento. Sim. E tinha sido exatamente dois anos antes de eu ter conhecido ela. E aí, tipo, foi uma confirmação de Deus pra mim, ó, passou dois anos, você realmente encontrou alguém, você vai ficar pouco tempo com ela. E aí, tipo, aí eu tive uma certeza, uma confirmação de Deus a respeito disso. Por isso que pra mim, ter sido rápido, não foi algo, ah, você tá trocando os pés pelas mãos. Não, tipo, eu tinha uma certeza em relação a Deus sobre isso. Rapaz, eu fico feliz, porque é algo de Deus mesmo. E vocês têm exemplos dentro de casa aqui. Sim. A Ana, o pai, pastor, você, seu pai, pastor também, cara. Então, é, é algo de Deus mesmo. Sim, foi. E como a gente conversou bastante no ensaio, meu, eles estão no caminho certo. Foi você que pediu ali em casa mesmo? Então, fala um pouco mais sobre isso, porque é engraçado. Ah, se ele engasgou, até ficou engraçado. Não, se eu falar aqui, eu não lembro, tipo, ao certo. Teve um pedido. É, obviamente. Porque tem que ter, né? Mas o casamento em si foi uma, uma concordância, né? Não, foi assim, tipo, ah, nós vamos casar, vamos. Beleza, um dia nós vamos casar. Ah, quando você quer casar? Ah, não sei. E aí, a gente ficou, ah, vamos casar, sei lá, ano que vem. Sabe essas ideias? Você só joga. Sim. E a gente foi jogando. Ah, vamos casar em setembro, então. E aí, parece que a gente abraçou a ideia, já que eu falei pro meu pai, pra minha mãe, falei, meu pai falou assim, opa, peraí, vocês vão casar? Eu quero sentar e conversar, então. E aí, foi quando meu pai quis sentar e conversar com ele em questão do casamento. E aí, vocês querem? É isso mesmo que vocês querem? Pra dar andamento nas coisas. E aí, a gente sentou com meu pai, que é minha mãe, pra conversar. E aí, foi quando a gente marcou. A gente queria setembro. Desse ano, né? Desse ano, de agora, 2022. Mas aí, não tinha salão disponível pra data que a gente queria. Porque eu não queria no meio do mês, não, no meio do ano, não queria no final do ano. Queria em setembro. Setembro não tinha mais. E aí, só tinha abril. Aí, ele falou assim, eu quero casar antes da gente fazer um ano. E aí, deu, tipo, muito certo. E é engraçado que a gente tinha setembro e a única data antes de setembro era abril mesmo. E a gente não tinha falado isso pra ninguém da nossa família. Só que mãe, né? Vamos falar de mãe. Aí, a gente tava entre nós. Ah, quando que vai ser e tal? E a gente falou pra família inteira a data de setembro. Só que aí, minha mãe sonhou. Aí, ela chegou no meio e falou assim, não, não vai ser setembro, vai ser abril. Caramba, velho. E era a única data antes de setembro que tinha disponível. Abril. Aí, ela falou, não, vocês não vão casar em setembro, não. Vocês só tão achando. Só vocês vão casar em abril. Eu sonhei. Aí, né? Aí, a gente falou, então vamos. Caramba, velho. Aí, a gente trouxe pra abril. Antecipou. Meu Deus. E por que vocês queriam tanto setembro? Ah, eu acho que mais por... Eu queria mais setembro por questão de organização. Tipo, ah, vai ter mais tempo. Vai ter um tempo, é. Já vai ter passado esse negócio de pandemia. Vou conseguir organizar tudo o jeito que eu quero. E aí, também, cheguei a pensar. Eu me formei em janeiro. Ah, já vou tentar, começando a trabalhar. E vou estar ali com um bom tempo de carreira, já. Então, setembro, acho que seria legal a gente casar. E até por... Obviamente, eu fui noiva, né? Eu pensei no clima. Ah, setembro, acho que é um clima legal. Não é frio, não é calor. E acho que casamento eu tenho. Ah, mas você teve sorte, né? Porque pegou um dia muito abençoado. Então... Um dia bonito. É. Um dia gostoso. O clima tava gostoso. Mas eu falo pros casais. Cara, a hora que você marcar o casamento, as coisas estão tão certas. Não sei se vocês tiveram essa perspectiva. Meu, nossa, tem noivo que fala, não, vou gastar X. Cara, como eu vou fazer? Falei, cara, descansa. Quando você fala, ah, vou casar. Deus abre tantas portas. Nossa, é. Que as coisas vão tudo se encaixando. É engraçado. Eu falo, se a gente precisa comprar um carro, você financia em 60 vezes e sofre pra pagar. Aí você gasta um dinheirão no casamento e você nem viu o que você gastou. É? Aí você fala, nossa, gastei tudo isso. Falei, meu, cara, é tão abençoado o casamento. É, você vê, né? Tipo, vocês, filhos de pastor, eu acho que tem mais, já ouviu muito mais isso do que eu, né? Tipo, Deus tem uma bênção em cima do casamento. E eu acho que isso é uma prova pra todos os casais, né? Tipo, já começa aí a bênção. Tudo dá certo. Depois que você fala, vou partir pra esse plano, que é o casamento, as coisas fluem de uma maneira, assim, sobrenatural, né? É, falando sobre isso, porque, tipo, Deus, ele começa o mundo com a família, né? Então, tudo que existe no mundo é pra sustentar uma família. Porque Deus coloca Adão, depois a Eva, agora multiplica. Então, tudo que Deus dá pra eles é pra sustentar os dois. Então, se um casal se une e fala assim, não, a gente vai formar uma família. Então, Deus, ele já provou lá atrás que o desejo dele é que exista a família. Então, tudo que precisa pra que dê certo esse seu dia, a gente pode ter certeza que vai acontecer. Outro dia, a gente, num casamento, o pastor compartilhou, ele falou assim, algo, eu falei, meu, eu não tinha pensado. Ele falou assim, sabe qual o primeiro milagre que Deus fez? Transformar dois em um. Então, cara, ele falou, meu, eu não tinha pensado nesse primeiro milagre, realmente. E dois transformaram em um só, que hoje vocês são um só. Então, é algo lindo, né, cara, que ele fez. Sim, com certeza. Vocês são um casal jovem e um casal que saiu um pouquinho ali do tradicional, né? Meu Deus, foi mesmo. Começando pelo ensaio. Um ensaio que eu, particularmente, nunca fiz daquele estilo. Um ensaio bem mais, como que eu posso dizer? Jovem. Mais jovem. Jovem. Na Avenida Paulista, em São Paulo. Como eles jovens, né? Não era, tipo assim, o tradicional, a noiva com vestido, enfim, o noivo ali todo engomadinho. Vocês estavam todos estilosos, digamos assim. Estavam com roupa de basquete, ó. Eu adoro, é verdade. Essas ideias, assim, são bem aceitas entre os dois? Como que... Muito. Desde quando a gente começou a pensar, tem tudo isso. Obviamente, eu cheguei a pensar, vou fazer o ensaio, tudo engomadinho, no meio do campo, toda aquela coisa bonita. Só que daí, depois eu comecei a pensar, tipo, não é a minha cara e não é a cara do Matheus. Vou mudar esse negócio. Vou começar a pensar. E eu comecei a entrar na internet, pesquisar, ensaio diferente, ensaio no cinema, ensaio no supermercado, ensaio em um lugar que a gente gosta. No shopping, em qualquer lugar. É, a gente queria fazer no shopping, mas não deixaram. É. É verdade, né? Não, não é no shopping. No shopping. Ah, no metrô. No metrô. No metrô, no metrô, não deixaram. É, o cara encanou lá. Mas a gente ia... Se a gente olhasse um ensaio, por mais que ficasse bonito, mas que a gente ia saber que a gente ia olhar para o ensaio e ia ser a gente só naquele dia. Sim. Então, a gente não queria isso. A gente queria olhar para o ensaio e falar assim, não, eu sou esse todos os dias. Se for andar comigo no final de semana, eu vou estar desse jeito. Então, a gente meio que quis isso. É isso que eu falo para os casais, quando procuram a gente, eu falo, meu, você tem que fazer algo que seja a cara de vocês, o que vocês vivem. É porque se, de repente, vocês fazem do jeito que você disse, tradicional, né? Você de vestido, ele todo engomadinho. Daqui dois anos, vocês iam ver, vocês iam falar, gente, que feio. É, uma história que não são suas. Às vezes tem casal que procura no... Ele viu no Pinterest, sabe? Nossa, o cara com violão, com uma cesta de fruta. E o cara não toca... Aí ela vê a história do outro e quer trazer para ela. Mas o noivo faz isso, não. Então não adianta. Entendeu? Fica um negócio que não é a cara. A gente se conheceu na rua, né? A gente foi lá e fez o ensaio na rua. Sim. Tem tudo a ver. Então é algo que vocês vivem. Tênis, camisetas, as coisas, é algo de vocês, não é? Sim, não. É o que eu sempre falei. Eu falava para minha mãe. Falei, eu não sei se eu quero vestido, salto. Na verdade, eu nem me imaginava assim. E eu falei, ah, eu vou colocar um tênis no pé e vou fazer o ensaio do jeito que eu quero. E aí o Matheus gosta também, meia na canela e um tênis diferente e pronto. E um detalhe de tênis, ó. O casamento dela, ela estava de tênis. Os dois, né? Os dois. E ele também, estava de tênis. Foi o primeiro casal que eu faço casamento com os dois de tênis. E arrasado. Foi diferente. Foi bonito mesmo. Todo mundo ficou tipo, nossa, você casou de tênis? Sim, eu casei de tênis, de alçar. Não lembro a gente no making of dela, a gente sempre escolhe... As noivas têm aquele sapato. A gente falou, olha que tênis da hora, né? Cheio de brilho, né? De brilho. É, um alçar bem diferente. É, mas foi... O vestido seu estava lindo, maravilhoso. Não tem aquele sapato esbaróvel? É, o meu é o tênis. É, o parecido, né? É verdade. Todo brilhoso e tal. É verdade. Não, foi assim, bem diferente, mas bem legal. Tem uma coisa muito marcante no casamento de vocês que... Eu, assim, me surpreendi muito, né? Que também saiu um pouco do tradicional. Que você, na sua entrada, seu pai fez um discurso pro Matheus. Tipo, eu tô entregando a minha filha pra você. Cuida bem dela. Você vai... Aceita ela? Sim, então eu vou lá buscar ela. Você aceita ela? Cara, aquilo pra... Eu arrepiei, velho. Ah, no caso de vocês eu arrepiei no começo. Você não sabia? Não, eu tava olhando pra... Eu tava... Eu não sei se todo mundo ficou em pé. Mas você não viu o pai dela lá? Não, eu... Então, eu achei que ele tava... Não, é verdade. Eu não vi. É verdade, eu não vi. Não, o que eu... Eu tava olhando pra frente. Aí, eu imagino... A gente sabia que era a hora da noite entrar. Aí, do nada, ele pega e fala Matheus. No microfone alto ainda. Matheus! Ô, Matheus! Aí eu fiz assim, olhei, oi, né? Aí ele começou a falar comigo. Mas eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer. Não, não foi combinado nada. É, ela comentou. Só eu e meu pai e minha mãe. Meu, ele arrasou, hein? Então, eu vou lá buscar ela. Não, foi legal. Aí ele... Foi... Não, mas eu sabia. Legal que ele saiu no meio de todo mundo pra ir lá buscar. Essa hora, atrás da porta, eu não sabia. Se eu chorava, eu não segurava o choro. Não sabia o que fazia. Meu, mas o casamento deles, meu, foi só emoção. Tanto o seu pai, tanto o pai do Matheus. Tanto o Paulinho. Olha o seu pai. Olha o seu pai começou a falar, meu amigo. Eu vi que você começava a entortar a cara. Segurei. O Paulinho tudo torto e eu fui me esconder atrás de umas árvores lá atrás. Tem no vídeo que meu pai tomou uma palavra com o meu pai, ele meio que me entrega, né, também. É. Aí ele começa a chorar, eu começo a chorar. Aí, no vídeo, o Paulinho atrás, assim, ó, com a câmera. Aí a boca do Paulinho tremendo. Eu não vi isso, cara. Nossa, foi muito engraçado. Eu dei muita risada quando eu vi. Aí a gente tava meio emocionado, assistindo a primeira vez. Aí passou você lá rindo. Aí já... Nossa, se a gente conseguir colocar no vídeo, a gente põe essa boquinha dele tremendo. Só pra vocês verem. Não, cara. Aí foi muito bom. Pra mim, tipo, o casamento de vocês foi... Eu estava muito feliz em estar ali, né? Porque eu conheço o Matheus desde criança. Então eu fico bastante emocionado mesmo, porque a gente entende que tá no caminho certo. Quando um amigo seu te contrata pra fazer um trabalho, é porque você tá no caminho certo. Você tá fazendo bem feito. Então, pra mim, é um motivo de muita alegria mesmo. Mas... E eu conheci o pai também. Então, tipo assim, ele falando, cara, a gente sabe. É diferente. Mas eu não vi o tremendo desse. É, você fala, você conhece desde criança. E eu conheço essa noiva linda desde pequenininha. Não, ela era pequenininha, eu já era velha. Eu tirei falta do casamento da irmã dela. Ela foi a noivinha, olha só. Noivinha. A noivinha. Não faz tempo. Noivinha, hein? É, então. 23, 22 anos. É, mas o Grecim 2000 mudou, minha vida. Verdade. Essa é boa, o Grecim. Mas é assim, eu conheço a família da Ana também, todos os irmãos. É uma família abençoada. O seu pai também a gente conhecia. E, cara, só veio, como que é que fala? Lacrou que fala, jovem? Lacrou. Lacrou, né? Fala, cara. Foi maravilhoso. Assim, pra mim foi muito marcante esse momento da sua entrada e o discurso do seu pai ali pro Matheus, né? E pra vocês, o que mais, assim, marcou ali no momento do religioso? É, o começo que o Tito me chamou, porque pra mim eu não tava esperando, então aquilo eu não esqueço. E a parte que o meu pai tava me entregando, né? Aquilo pra mim foi muito forte. Muito forte mesmo. Porque ele começou... Porque geralmente você entrega a mulher, né? Ah, como o Tito fez no começo. Ó, minha filha e tal, não sei o que tem, cuidei dela. E agora eu tô pegando, tô entregando ela pra você. E aí meu pai, ele pega e ele começa a falar aquilo chorando. Chorando, cara. Ó, né? Você tá aqui até hoje, tudo que eu fiz foi por você e tal. E hoje eu te entrego. Hoje eu te libero. E aí eu segurei. Segurei. A hora do João Felipe também, entrando com o Back in Black, The CCC. Foi muito bom. Verdade. Mas pra mim, no religioso que mais me marcou, o momento da ceia foi muito bom também. Muito bom. Cara, um dos momentos que eu achei lindo foi nos votos de vocês. Na hora que vocês ambos leram a carta. Eu nunca vi uma criatividade tão incrível de vocês. Cara, principalmente, desculpa, Ana Luísa. Do Matheus, cara, velho. Eu tô da razão. O Matheus contou uma história ali tópica. Meu, que história, velho. 50 anos, volta pra trás, volta pra frente. Você tava meio que profetizando o futuro de vocês? É, essa foi a intenção. Cara, que legal, velho. Porque eu acredito muito nisso. Em relação a quando você fala sobre fé. Que Deus, ele chama as coisas da existência, né? Isso fala em Romanos. Então, uma coisa que não existe, Deus traz a existência por meio da palavra dele. Então, foi o que eu pensei a respeito dos nossos votos. Ao invés de eu prometer algo que eu quero que aconteça, eu vou fazer como Deus fez. Que é o que a Bíblia fala pra gente fazer. Então, eu vou chamar o nosso futuro à existência. Então, tudo aquilo que a gente acredita que a gente vai viver, eu já profetizei. Tendo como se já fosse uma verdade. Então, todo o nosso ministério, a nossa família, os nossos filhos. O fim da nossa vida, né? Então, eu já falei tudo. Olha, cara, que benção. Eu nunca tinha pensado. Você esperava por isso? Nunca. Eu já sabia que do Matheus ia vir algo extraordinário. Não sei porque, eu tinha certeza. Falei, ah, meu voto vai ser fichinho a parte dele, né? Mas, não esperava. E eu fiz em 10, 15 minutos. Cara, isso aí é bom, hein? Peguei, sentei, vou fazer. Aí comecei. Caramba. Muito top. Surpreendeu todo mundo. Sim, com certeza. Todo mundo. Então, eu peguei do meu pai. Meu pai é desse jeito. Pedir pra ele fazer alguma coisa. Assim, extraordinário. Ele faz. 10 minutinhos, tá? Só o bom. Muito bom. Mas, não, mas o seu também foi tudo lindo, viu? Não vai ficar. Ah, não, sim. É que o dele, ele, meu, ele não viajou. Vamos por viajando. Cara, você foi lá na frente e voltou, cara. Meu, que criatividade. Foi. O seu fez a gente rir, né? Falando da minha lábia. Pode. Fala da minha lábia, mas ela, ela que me segue, vai atrás de mim na rua e fala que eu que tinha lábia. Então, vamos falar um pouco do seu making of. Meu, o seu vestido tava lindo. Aquelas meninas, as madrinhas, sua mãe, sua sogra. Tá todo mundo feliz. Fala um pouquinho do seu making of, do seu vestido. Meu vestido foi uma saga. Uma saga. Eu, assim que a gente marcou o casamento, foi a primeira coisa que eu tive foi o vestido. Com medo de não achar o vestido. E tava, tinha um modelo de vestido na minha cabeça que eu sempre sonhei. E aí eu cheguei... Pode falar o nome? Pode, claro. Pode, pode. Cheguei lá na Bárbara e falei assim, eu quero um vestido assim. A Fabi sentou comigo e falou assim, e aí, qual que é o seu vestido, o vestido dos seus sonhos? Eu falei, meu vestido dos meus sonhos é assim, assim, assado. Então, tá bom, eu vou lá pegar pra você. Coloquei o vestido dos meus sonhos. Não. Não. Odeiei. Sério? Não gostei. Falei, não, não é isso que eu quero. Aí tinha um penduradinho assim lá, e eu falei assim, eu quero provar isso aqui. Ela falou, mas nossa, esse não é... Tem nada a ver com o que você falou. Você não quer brilho, você não quer ele mais aberto, você não quer... Não, eu quero provar esse. Do jeito que eu provei, foi o vestido que eu escolhi. E aí, acho que uma semana antes do casamento, um mês antes do casamento, desculpa, ela foi lá e me mostrou outro vestido, muito parecido, e eu falei, e agora? Aí eu fiquei muito na dúvida. E aí, não teve jeito, eu mostrei o vestido pra uma madrinha minha, e ela falou, sem dúvidas, o primeiro que você escolheu. E aí, eu sonhei com aquilo, fiquei com aquilo na cabeça. Eu chorava, o Matheus, eu falava, Matheus, Matheus, eu não sei que vestido que eu vou casar, o que eu faço? Mas foi o primeiro. Aquele que eu vi penduradinho lá, que eu nem dei nada pra ele. A Fabi falou assim, nossa, esse aqui que é totalmente diferente do que você me pediu, foi o vestido que eu casei, e todo mundo falou do meu vestido. Foi no primeiro dia, não foi que você provou ele? Foi no primeiro dia. Olha só. Você já tinha visto o vestido? o cabelo, foi tudo ali na Salina Barba. Foi tudo ali na Fabi. Foi tudo ali na Bárbara Boutique. Que agora eles têm espaço Bárbara, ali do lado. E aí, foi eu, ela juntou minhas madrinhas lá também, arrumou eu, minhas madrinhas, minha sogra, minha mãe. E a gente fez até um desfile da noiva lá. Tem até um desfile da noiva com as madrinhas. A gente acaba inventando moda. Ficou muito legal. E a roupa do Matheus você já tinha visto ou não? Ah não, a roupa do Matheus foi assim, a gente viu o meu vestido, a segunda coisa do casamento que a gente viu foi o terno do Matheus. Acho que o Bruno até zoou a gente. Nossa, falta um monte de coisa pra resolver do casamento, mas o terno já tá pronto. O terno já tá pronto. O terno do Matheus a gente foi ver e no tradicional, aí a gente olhou e falou, não, não é isso que a gente quer, a gente quer coisa diferente. E fomos na Bárbara Homem e tinha uns ternos lá e o Matheus provou um azul. Um azul. Cara, e tava da hora, hein? Curtinho assim, moderninho. E de tênis, detalhe de tênis. Sem gravata. Porque a gente não queria nada tradicional. Terno preto, terno cinza, não. A gente foi pra um azul, sem gravata, sem colete, a calça mais curta e tênis. Nada de cinto, nada. Meu tênis foi difícil de achar. Eu procurei ele desde mais ou menos outubro, eu já tava procurando e não consegui encontrar, não consegui encontrar. Um mês antes do casamento eu comprei. Que era cinza, né? É, branco e cinza. Nossa, foi difícil. Aquele foi difícil de achar. É um Jordan. Ah, é o Jordan. Ah, o Jordan. Não achava, nossa. E eu preocupado, preocupado. Apareceu. Consegui, graças a Deus. Esse tênis é o... Você nem usa. É o desejo, né? É o Jordan. Eu adoro que usa. Gosta. Pai do céu. Tênis é comigo. Com nós, né? Você gosta do caramba. Aí eu falo que, assim, no meu casamento não teve um da minha equipe, da equipe que eu contratei que me decepcionou. Ah, que bom. Que bom. A gente fica feliz. A gente fica feliz. A gente fica feliz ali. Verdade, né? Verdade. Nós queremos feliz. Nenhum. A gente não teve problema com nada, nada, nada. Só que a gente precisa falar o nome, né? Mas só a música, né? Ah, você acredita? Erraram a minha música. Mas... Música de entrada? Entrada. A sua entrada na igreja? Pro religioso? É. A música de entrada dela. Errou. Ei, abençoado. Jesus te ama. Mas, ó, é um detalhe que às vezes eu falo pras noivas, né? É, as noivas falam, nossa, tem noivas que... Ninguém sabia disso, viu? Tem noivas que acabam estressando, acabando o dia pra ela, né? Teve casos de noiva falando, ó, relaxa, ninguém sabe. Só você conhecer a sua música. Mas tudo... Se você não fala, pra mim ia falar... Exato. Eu ia falar, nossa, cada música linda, meu. Eu não sabia, né? A música linda pra... Então, pra mim, passou... É, e eu tenho surpresa pro Matheus também. Matheus não sabia, a música. Aí, a hora que tocou a marcha no céu, e aí começou a tocar a música... Aí abriu a porta, lixo, agora tem que entrar. A música errada. Eu vou falar, a porta já tava aberta, já tava todo mundo me esperando. Eu vou falar pro cerimonialista Mas não deu pra perceber nem um pouco também. E aí eu peguei, eu peguei e fui, não tinha jeito. Foi ótimo. Ela viu o homem de azul, de carninha azul, ela falou, meu, é aquele lindo lá, né? É isso aí. Pode tocar qualquer música. Qualquer música. Eu vou entrar. É bem isso, né? Mas, enfim, foi bonito do mesmo jeito, vendo o vídeo. Ficou bom no vídeo? Ficou ótimo. Mesmo não sendo a música, não tinha escolher. Eu ia falar, se você quiser mudar a música depois. Ah, não. Ah, não, porque... Foi o momento... Ah, é que eu queria o impacto na hora, porque essa é uma música que eu acho que o Matheus ia sentir, sabe? E qual que é a música? Lavínio Rose. Qual que é? Lavínio Rose. Ah, que eu não... É antiga, por exemplo. É antiga? 1940, 50. Entendi. Muito bem. A gente é muito assim. Ó, a gente pode usar na bodas de vocês. É, na bodas de vocês. Na bodas. Ah, é verdade. É, não, tem que ser bodas de 5, 10, 15 anos, 25. Eu não sei como que eu vou estar. Eu vou, eu vou. Ativa, viu? É, o Paulinho pode ser que esteja. Vai ser que minha filha esteja fotografando sua bodas. Não, vai estar com tudo ainda. É, vai estar com tudo. Ó, falando um pouquinho, né, que a gente entrou ali já, falou do salão de festa, tudo. Falando em festa, por ser um casal de crente, vocês fizeram uma festa bem animada, hein? Fizemos. Fizemos. Ó, peraí. Não é porque é crente que eles não são animados, pelo amor de Deus. Ah, também. Não, foi animado. Ah, não. É, foi animado. Ó, inclusive, assim, tem relato da festa de pessoas cristãs também, que às vezes tinha um pouco a mente mais fechada. Comentou com quem? Com alguém da nossa família? Acho que foi, né? Não sei, com meu pai, com minha mãe. Comentou assim, ó, eu me libertei de muita coisa que eu tinha na minha cabeça, vendo hoje a forma que os cristãos estão se divertindo, celebrando e tal. Então, isso, tipo, meio que ajudou muita gente na forma, eu acho, de olhar as coisas, entendeu? Porque a gente tava lá se divertindo, foi muito bom e foi bem animado mesmo. Cara, coisa que eu recordo da festa sua, foi a hora que começou a tocar as músicas gaúchas que seu pai gosta. Os Vaneirão, meu, pensa no povo, seu pai, todo mundo, todo mundo. O Vaneirão, o Vaneirão, e seu pai lá, arrebentando. O Vaneirão é um estilo de música gaúcha, né? Gaúcha, é. Seu pai é gaúcho? O pai dela toca. Meu pai, o sonho dele é ser gaúcha. Ele tem tudo de gaúcha. Roupa de gaúcha, tudo. Tem tudo de gaúcha. Só não é gaúcha. Só não é gaúcha. Só não é gaúcha. Mas ele toca sanfone, né? Ele toca bem pra caramba. Toca. Ele gosta. Toca, toca bem. Não toca qualquer coisa, não. Toca bem. Não, é. Cara, olha que começou a tocar o sonho. E lá dando esse ano. Era ele, o Tiago. Todo mundo. A sua família. A sua irmã, a sua família inteira ama, né? Mas desde criança seu pai tocava? Desde criança. Desde criança, tocando sanfone pra você? Eu tenho muita memória do meu pai tocando música. Eu e meus irmãos mais novos dançando. Olha só. Muita memória. Vocês não quisem aprender a tocar um sanfone? Ah, eu nunca quis. Não. Mas ele sempre empurrou. Vem aqui. Vem aqui que eu vou te ensinar a tocar. Mas é criança, né? Eu nunca me interessei. Ele fala, ele chama sanfone de gaita também? Às vezes. Às vezes de gaita. Ele chama a verdade. Agora que você falou, ele fala, pega a minha gaita lá. Pega a minha gaita. É mesmo. E pra onde ele viaja, ele leva. Ele leva. Ele leva. Tem umas três, quatro, três, né? Ele tem, não é? Tem três. Nossa. Tem três. Tem três? Caramba, ele gosta. Mexe em tudo lá, não mexe nas gaitas dele. É a mesma coisa. Quantas câmeras você tem? Eu tenho três. É. É mesmo isso. É. Então, é o que gosta, cara. Então, não. E viagem? Vocês falaram, né? Pra onde ele viaja, ele leva. E vocês? Vocês foram pra onde? Pra onde? Nós fomos pra pôr de galinhas. Muito bom. Por sinal. Vocês ficam no Enotel? Enotel. Nossa. Nossa. A gente não quis nem... A gente chegou lá, tinha oferecido um monte de passeio, né? Milhões de passeios. Aí a gente olhou a estrutura, aí a gente pensou, a gente vai passear pra quê? Vai só cansar. Tem tudo aqui? Tem tudo aqui. A gente pode relaxar, que a gente tava precisando de um relaxar mesmo, né? Nossa, comemos pra caramba. Aí a gente foi passeio, a gente foi mergulhar, foi no centro, né? Comprar umas coisinhas, e só. E ficamos lá. A assessora mergulhar, ver os peixinhos, o Nemo? O Nemo, eu adoro. Vimos o Baiacu, pegamos o Baiacu, que era meio difícil de ver. Mas Baiacu... Ah, Baiacu. Aquele que incha, do Bob Esponja, sabe? Que dá aula de carro pra ele. Sim, sim. Pegou um Baiacu lá. Foi legal. Mas a gente aproveitou. A Estrela do Mar, a gente pegou também na mão. Estrela do Mar. Mas a gente aproveitou bastante o hotel. Quantos dias vocês ficaram lá? Seis dias. Seis dias. Legal. E pra finalizar, eu fui assistir o jogo do Corinthians. Ah, é. Não, é verdade. Na volta. Você não era corintiano? Não. Não era. Não, mas o seu pai é corintiano. Meu pai é, mas... Mas por que você foi assistir o jogo do Corinthians? Ah, você não era corintiano? Não, o Matheus não era. Eu nasci. Eu nasci. Eu não era. Eu não era corintiano. Mas você torcia pra que time? Eu sempre fui pro São Paulo, assim. Porque o Thiago é São Paulino? É, por causa do Thiago, né? É, por causa do meu irmão. E aí, tá, que time setor? São Paulo. Aí comecei a namorar o Matheus e aí, que time setor? São Paulo. Não, corintiana. E aí, ele assistia no jogo, obviamente, eu ficava do lado e aí eu pendia pra esse lado. Ela ia comigo em novembro, aí deu, em dezembro, deu errado. Aí a gente viu que quando a gente ia chegar na Lua de Mel, no sábado, e no domingo tinha um jogo. Aí eu falei, não, então a gente termina a Lua de Mel com o jogo. Aí a gente entrou, Corinthians ganhou e falou, agora não dá. Depois que viu, agora eu viro corintiano. Aí deu uma camiseta. Olha, Thiago, ganhou um filho corintiano aí. Tudo que ele queria. Tudo que ele queria. Tudo que ele queria. Só falta ele aprender a tocar gaita, hein? Ó, falta ele aprender a tocar gaita. Verdade, meu. Bicha aí. Mas outro dia eu vi no seu, acho que no Instagram tava o Tito, você e o Matheus assistindo o jogo do Corinthians, né? É. Acho que foi no estádio, eu não lembro. Ah, é, Novo Horizonte aqui, a gente foi. Foi o dia só. A gente foi. Foi o dia que a gente, nós íamos fazer o... O ensaio. É verdade. Isso, verdade. E aí tava chovendo em São Paulo, a gente viu a previsão do tempo, tava chovendo. É mesmo, foi mesmo. E aí eu fiquei extremamente frustrada porque eu queria fazer esse pre-waring logo e já tava, tipo, em cima da hora. Aí eu fui lá falando o lado bom pra ela. Não, eu sei que você tá frustrado, queria tirar foto, mas, ó, se eu vi a oportunidade, assistiu o jogo do Corinthians, você nunca viu. Pensa por esse lado, vamos, vai ser legal. E o Corinthians ganhou aquele dia, pelo menos? Ganhou. Ganhou de 1 a 0. Ó, sinceramente, o Corinthians só ganhou, né? Vamos, espera. Eu, sinceramente, eu não sei como você virou corinthiana. Eu vi uma história dele esses dias assistindo o jogo, o cara é louco. Ai, você viu? O cara pula na sala. Não, mas era um contexto específico, né? É que nem... Não, era contra o Boca. Todos os dias. É o bando de louco, Fê. Eu tava gelado, né? De verdade, parece criança. Parece criança. Nossos filhos, você acha que vai ser como? Você acha que não? Acompanhar tudo eu. Eu falo pra ele que eu vou pôr uma roupinha. Então, Paulo... Ah, nossa. Fazer o Newborn. Que ideação. Fazer o Newborn em São Paulo. Essa é a pessoa... Meu Deus, não vai rolar, não, hein? Ó, Thiago, a sua irmã ama você, cara, mas aqui já é corinthiana, né? Aqui já é corinthiana. É corinthiana. Eu vou ter que ficar quieto porque eu tô no meio de três corinthianos. Então, já era. Já zoei demais. Estamos chegando ao final da entrevista do Edcast com Ana Luiz e Matheus. A gente quer agradecer vocês pela presença, tá? Muito obrigado mesmo. Até mesmo pelo carinho com a gente, tá? Foi uma honra ter vocês aqui pra compartilhar um pouquinho da experiência, da história de vocês. E... Volta sempre. Esse estúdio aqui está aberto pra vocês. E a história de vocês com a gente não acaba, não. Não, não. Jamais. Então, a gente vai ter longas longas datas aí pra comemorar com vocês. A gente que agradece aí eu e a Ana pela oportunidade de vocês terem chamado a gente. Ficou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado também de conversar com a gente hoje. Sim. É isso aí, gente. Vocês são lindos, abençoados. Obrigada. E que vocês sejam muito felizes. Amém. Ame todos os dias. Perdoe todos os dias. E o resto é só love. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E tamo junto. Pessoal, não esquece de comentar, de compartilhar. Fala aí pros seus amigos. Manda o link. Ajuda a gente. Tamo junto. Ô Paulinho, é o YouTube. Clica aqui, arrasta pra lá. Lança hashtag. Hashtag. Valeu. Beijo.